Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, é um prazer estar aqui com vocês, como sempre, falando de ufologia, assuntos relacionados, né? Eu gosto muito de responder às pessoas, estou pensando em fazer uma live, mas aí eu não sei como é que faz, né? Se a gente anuncia no canal Facebook, aí as pessoas entram, ainda até hoje não entendi muito bem como é que é essa coisa da live, né? Pra pessoa entrar no nosso canal na hora. Bom, eu vou estudar isso melhor, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos grays, tá? Dos implantes dos grays, né? Eu escuto muita história dizendo que recebe chip dos grays, como eu faço pra parar isso, né? Eu não quero mais ter implante dos grays, existem centros espíritas por aí que tiram os implantes dos grays, né? E aí me perguntam-se o que que eu acho. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que ter implantes dos grays, eu tenho um respeito muito grande pelos grays, assim como o professor Lays Fonseca tem, eu me alinho com ele, no sentido de que aqueles implantes são necessários, tá? O grays não tem interesse em implantar doença, não tem interesse em implantar insanidade ou morte nas pessoas, entendeu? O interesse deles é espiritamente científico, num programa de reprodução que o Dr. David Jacobs descreveu muito bem no livro dele, A Vida Secreta, que tem uma segunda parte que chama Ameaça. Esse é o melhor livro de ufologia, na minha opinião, já escrito, tanto do ponto de vista de quem curte ufologia científica, como quem gosta de uma ufologia mais espiritualista, ninguém descreveu a ação dos grays melhor do que o Dr. David Jacobs, que fala, ele pesquisou, sei lá, 60 mulheres, se eu não me engano, que foram abduzidas com o objetivo procreativo, né, pra ter bebês, né, híbridos de gray, com humano, e que os grays sempre ficam falando que é pro futuro, que é pra usar, que é pra isso, pra aquilo, e as pessoas olham pra eles com muita desconfiança, o que é natural, o que é muito compreensível. Mas eu posso dizer pra você, o que eu penso dos grays, ou o pouco que eu sei dos grays, é que se a gente tá aqui agora, é por causa dos grays. Eles é que transformaram o Australopitheco, o Homo Erectus, no Homo Sapiens. Eles são, se não diretamente os Anunnakis, mas, vamos dizer, não quem encomendou, mas quem fabricou essa forma de vida, humana, avançada, e que acelera, né, quando você vê, por exemplo, eu já nasci com um dente do siso só, e sei de gente que tá nascendo sem, e sei de gente que tá nascendo até com menos 4 molares ainda por cima, os 300 molares já estão sumindo também. Quem promove essa evolução? Quem é a mão inteligente, né, que faz a natureza andar tão rápido? Que faz o homem, por exemplo, evoluir tão rápido? Que faz os animais evoluírem tão rápido? Claro que a natureza tem os seus caminhos, mas tem a mãozinha dos ETs, e particularmente dos grays. Então, assim, é claro que é difícil falar pra pessoa que tá aterrorizada, que tá nervosa, que tá sofrendo, pra ela aceitar a atuação do Grey na vida dela, né? Mas, na verdade, o Grey, ele tá agindo por uma missão maior, ele tá agindo por uma coisa que ele precisa fazer, eles não têm interesse nenhum em invadir a humanidade, se a Terra, se tivessem esse interesse, já teriam feito há muito tempo, já teriam varrido a humanidade com um vírus qualquer em dias, em horas, em semanas, entendeu? Isso não é preciso, eles não precisam jogar baixo. E não existe, talvez, nem interesse deles de ocupar esse planeta, que nem é. Cada espécie, né, tem uma característica específica. Talvez a mistura de Grey com o humano possa viver na Terra, e talvez seja uma ponte entre nós e eles, mas eles mesmos não podem viver na Terra pra sempre, em condições abertas, como a gente não conseguiria andar sem roupa de astronauta em Marte, eles também não podem viver na Terra ao ar livre, numa boa. Tem, claro, equipamentos pra andar na Terra, tanto que eles andam numa boa, tem uma... A Terra é muito parecida com o planeta deles, lá em Zeta Reticuli. Mas o interesse deles não é criar uma espécie pra substituir o homem, pra ser escravo, porque se eles quisessem fazer essa escravidão, eles iam fazer com o homem de já, porque o homem de agora é muito mais burro, e muito mais fácil de controlar, do que seria um ser humano meio Grey, meio humano. Esse ser humano meio Grey seria, em todos os sentidos, muito mais difícil de controlar do que o humano puro, que é bastante... Vamos falar a verdade burro. Imbecil, pra não dizer. Na maior parte das vezes. Tem um QI bastante limitado e emoções fáceis de controlar, e eles facilmente iludem o ser humano, como a gente ilude um cachorro, né? Ou um gato faz lá uma... Põe um laser, o gato pensa que é uma mosquinha voando. Quer dizer, o Grey faz isso com o ser humano fácil, fácil. Ele ilude com imagens, com sons, entendeu? Com medicamentos. Eles abduzem as pessoas, elas nem percebem que foram abduzidas. Só percebem depois de muito tempo, porque tem algum sinal, alguma memória vaga. Então é isso que eu quero dizer. Por exemplo, eu realmente acredito que é importante respeitar o trabalho dos Greys, que eles não são seres tiranos que vêm aqui roubar a humanidade da sua liberdade, porque se eles quisessem fazer isso, já teriam feito. E se você foi abduzido, como eu já fui abduzido umas duas, três vezes por Grey, eu sei que isso, na verdade, é um privilégio, porque você está na ponta de lança de uma coisa muito rara e que não é para todos. Então, assim, eu acho que, por exemplo, para essas pessoas que têm me perguntado, ah, tira o implante, falam assim, bom, se você tira o implante é porque você não quer saber de ET. Então não venha me perguntar de ET. Porque a pessoa fica me perguntando assim, de chip, de ET, de implante, e quer ter contato. Eu falo assim, você já tem. Embora o Grey não seja um ser que conversa, que fala, ele já é o começo do processo. Já é uma raça extraterrestre que está interagindo com o ser humano. é que as pessoas querem aquele contato mais espiritual, mental, arturiano, pleiadiano e tudo mais. Só que isso é uma coisa muito mais abstrata, muito mais distante. A gente talvez nem soubesse da existência desse extraterrestre se não fossem os Greys. Se eles não tivessem pego a Betty Hill ou o Barny Hill, se eles não tivessem milhares de abduções por aí, talvez a gente achasse que o ET, que o pleiadiano, é uma espécie de fada. Porque seria uma coisa tão distante que a gente não ia nem saber da presença deles direito. Mesmo os reptilianos são seres muito distantes. Pelo menos assim, não se mostram. E não se costuma ver abdução de reptiliano ou abdução de pleiadiano não existe. Então essa é a minha opinião. Essa é a minha explicação, é a minha resposta para uma moça do Rio de Janeiro que foi abduzida e que falou assim ah, mas esses chips não me fazem mal, esses chips não... como eu posso fazer para tirar, devo tirar... Na minha opinião, não. Porque eu confio. Só me resta confiar, não adianta desconfiar, porque não há nada a fazer também. Você mesmo que você desconfie, não tem como lutar contra isso. Tá bom? Então essa é a minha opinião para esta moça do Rio e para outros que me fizeram a mesma pergunta, ok? Chico Penteado, do programa Diálogo Cósmico e Namastê.